Boa tarde fazendeiro! Boa tarde fazendeira! E vamos para os trabalhos, gente! Vamos para os trabalhos aqui, né? Vamos ver se a gente fez alguma coisa aqui para os caminhãozinhos. Vamos colher o leitinho. Lindo e maravilhoso. Vamos mandar os caminhões, né, pessoal? Aquilo que eu estava fazendo mais cedo. Eu vou aproveitar e já vou plantar uma cenoura aqui logo também, porque a minha cenoura está pouca. E vamos plantar um triguinho aqui também, porque está pouquito o triguito. Vamos plantar o meio! Uma soja, uma cana e uma cenoura. Prontinho! Vamos mandar aqui. E vou colocar uma ração de cocota para fazer. Nossa, tem bastante, hein? Não vou colocar para fazer, não. Deixa eu ver se isso aqui tem bastante. Deixa eu ver como estão meus animais aqui. Só mais tarde que vai ficar pronto. Meu burrinho come igual um jegue. Toma aí! Seja feliz! Cara, eu preciso fazer esse bichinho aqui, ó. Eu preciso de cacau, não tem. Eita, sou! Mandar embora, né? Você, eu sinto muito, eu não vou te mandar. Minhas pimentas, gente. Minhas pimentas foram embora! Deixa eu colher as coisinhas aqui. Meu celeiro já lotou de novo, pessoal. Meu celeiro já está lotado de novo, viu? Que maravilha, né? Depois de você, é você. Deixa eu colher uma maçãzinha aqui. Porque a minha maçã acabou! E vou ter que ir na outra fazenda para ajudar essas duas plantinhas. Vamos na outra fazenda! Dessa vez, eu não vou ter muito caminhão para enviar. Então, dessa vez, eu vou desocupar mais rápido. Opa, fiz um negocinho aqui, ó. Maravilha! Vamos voltar. 119.000 XP. Está faltando somente 20.000 XP para nós subir de nível! Toma! Ah, bah! Lotou de novo. E você, o que é, meu amor? Não, eu sinto muito, meu bem. E você? Toma! Gente, olha só, gente! Calma aí, deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui para mim fazer um vale aqui. Nossa, achei que eu estava vendo aquela pessoa assim. Ah, Cláudio, é só você olhar ali em cima! Ah! Eu preciso de ficha verde, gente! Ficha verde! Opa, ficha verde aqui! Cara, minhas fichas verdes acabaram tudo! Cara, eu preciso de lagosta, bicho! Eu não tenho lagosta! Cara, eu não tenho lagosta, velho! Eu precisava dessas fichas verdes, bicho! Eu vou sair daqui! Eu não vou voltar nesse negócio com ela! Eu vou sair daqui! As fichas... Gente do céu! Eu gastei minhas fichas tudo e agora... Agora eu vou entrar no desespero! Deixa eu pegar esse elefante aqui... Batata... Eu acho que pelo menos batata eu tenho, né? Pelo menos batata nós temos! Olha que beleza! Olha que tantão de ficha verde! Vamos mandar caminhão! Eu preciso de três! E esse aqui eu vou pedir ajuda porque alguém vai me ajudar? Eu só não sei quando, mas vai! 120! Falta somente 18 mil XP para mim subir de nível! 18 mil XP! 345 mil! Calma aí, pessoal! Foi olhei esse negócio aqui, esqueci de olhar! É... Eu tenho que produzir iscas! Caramba, hein? Olha só, pessoal! Falta do pouquinho! O que eu tenho que fazer aqui mesmo para eu conseguir mais aler? Deixa eu ver aqui! Alimentar ovelhas! Nossa, minhas ovelhas vai ser só de noite! E o outro é o quê? Esse aqui eu estou fazendo... É, eu acho que vai dar bom! Eu acho que vai dar bom, gente! Mais um giro maravilhoso! Acho que eu vou colocar esse negócio para fazer aqui, ó! E o que eu preciso é cuidar desse pessoal aqui logo! Deixa eu colocar o de porco aqui! 3, 6, 9, 12, 15! Eu preciso de mais leite! 121 mil! Falta... 8, 9, 9, falta 17 mil XP! Cara, completei mais um giro, gente! Eu acho que é a primeira vez que eu consigo essa... Que eu consigo... Venha pelo menos 9, né? Pelo menos 9, por favor! 7 está ótimo! Estou felizão! Estou feliz da vida! E aí? Deixa eu dirigir até aqui... Eu espero que tenha pelo menos uma gasosa aqui, né? Ah, que coisa linda! Obrigado! Tem que ser muito! Caramba, eu vim nesse lugar de novo! É, eu vou vir entregar um animal purinho, gente! Mas fazer o que, né? Caramba, hein! Olha só, gente! Que azar! Só vai vir ficha rosa! Eu vou gastar minhas fichas rosas aqui, né? Para esvaziar! Prontinho! Então deixa eu voltar aqui... E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um suquinho desse aqui, ó! Um... Vai fazer dois suquinho desse... Vamos completar com esses dois aqui... É, o suco que eu já coloquei para fazer... Esse aqui nós vamos fazer um suco de cereja... Eu coloquei o suco de cereja para fazer... Está fazendo! Aqui nós vamos fazer mais um bolo desse aqui... Nossa Senhora, hein! Olha que bolinho demorado, só! Está doido! Aqui nós vamos nos plantar tomate... Tomate está plantado, mais tarde vai ficar pronto! Aqui o bolo está fazendo... Aqui o ovo frito... Está fazendo também... E é isso! Agora vamos cuidar dos meus animais... Vamos cuidar dos meus animais... Vamos cuidar dos meus animais... Aqui está pronto! Ali está pronto! Aqui está pronto! É! Os animais aqui estão prontos! Estão lindos e maravilhosos! Vamos estourar aqui! Aqui está ligeiro! Está lindo! Aqui está lindo também! Aqui está maravilhoso! O outro ali eu vou ter que estourar! Vamos aqui! Pronto não! Eita lasqueira só! Vem diamante! Eu quero você! Prontinho! Deixa eu ver aqui como é que está aqui! Está lindo! Maravilhoso! Vamos colocar aqui para fazer... O porco eu já coloquei! Vaca tem três... Seis... Nove... Doze... Quinze... Eu vou colocar dois desse para fazer... Dois desse... Está pronto! É... Deixa eu ir aqui pessoal... Na cidade também cuidar... Abrir esse baú... Não podemos esquecer... Não podemos esquecer do baú... Do parafuso... Vamos cuidar do nosso animal... Você está indo para onde, meu amigo? Volta aqui! Volta aqui, senhor! Está com soninho? Está neném! Então, bebê... Acorda! Aqui está pronto! Isso aqui está no jeito! Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer... É... Aqui está tudo bonitinho, maravilhoso... Na cidade eu já fui... Eu já fui... Na área de pesca... E vou vir agora... Um... Dois... Três... Isso aqui vai ficar pronto de noite... Então, essa máquina está linda... Essa aqui está maravilhosa... Essa aqui está gostosa... E essa aqui... Um... Dois... Três... Um... Dois... Eu preciso pegar... Colher isso daqui, pessoal... Nem sei se eu vou ter cortante... Se eu vou ter machado... Ainda bem que dá para reviver... Três... Quatro... Cinco... Nós vamos... Aqui! Será que vai dar tempo eu ajudar lá? Vai! Prontinho! Olha só, pessoal... Estou precisando das cartinhas aqui, ó... Tenho vinte e dois... Eu quero... Tenho três dias para eu conseguir aquele negócio ali... E eu vou tentar ganhar aquele fecho de lenço... Deixa eu reviver aqui... Pronto! Está lindo! Maravilhoso! Aqui está lindo! Aqui está lindo! Você aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Vamos fazer um de você... Você está maravilhoso! E você? Está pronto! Aqui está pronto! Aqui está pronto! E você aqui? Nossa, falta tomate! Essa máquina vai ficar parada... Porque a outra ali... Acho que está meio complicado também... Então vamos aqui... Vamos plantar soja... Vamos plantar dois de cana... Cenoura aqui... Vamos plantar mais uma cenoura... Então vamos ver aqui... É pessoal! Essa fazenda aqui... O que eu tinha que fazer aqui está feita... Está linda! Está maravilhosa! Agora que eu me lembrei, gente... Eu preciso... Passar em uma fazenda... E procurar o baú... Da felicidade! Nossa! Essa aqui está muito grande! Eu preciso de uma que está... Abrindo agora! Essa 19 aqui vai ser batata! Achei! É! Deu ruim! Tem nada! Nada de nada! Vamos ver como é que... A calmulha apareceu por aqui! Vamos ver como é que está meu celeiro! Vamos colocar isso daqui para vender! 521... 521... Isso aqui também... Um pouco disso... Já que essas coisas não estão saindo aqui... Não estão pedindo... Vamos vender na banca! Prontinho! Estou com quase sem de espaço... Agora nós vamos na nossa... Socorro! A mais linda! A mais linda e bela socorro! Nossa gente! Eu tinha um tanto de refinado aqui! Eu tinha um tanto de refinado! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Vamos plantar toda a cana! Está pronto! 1, 2, 3, 4... 5... Vamos colher o leite! Aqui eu sei que eu vou ter ração! 1, 2, 3, 4... 5... 5... Aqui está no jeito! Pronto! Vamos cuidar dos nossos porquitos! 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 É! Eu acho que agora que vai dar! Deu! Então está pronto gente! Está maravilhoso! Está lindo! Está gostosito! Vamos procurar um baú para abrir aqui! Três vales azuis! Cara! Vale azul está vindo com força! Olha o tanto! Pessoas lindas! Um abraço para vocês! Fiquem com Deus! À noite eu volto com mais vídeos para vocês! Tá bom? E... Não esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer! E comentar no vídeo também! Fui! Ai! Deixa eu terminar aqui na... Na nossa linda HDV!